Você está cansado de perder para Mono Head, para aqueles hackers que arremessam a criatura da sua cara? Então esse é o deck para você. Sejam muito bem-vindos ao canal Black Man MTG. Eu sou o Antônio e hoje vamos jogar com Boros Tokens Control. Eu sei que parece estranho isso, mas vocês vão entender durante as partidas. É um deck que foi feito para atacar esse meta de Mono Head, esse deck agressivo. Por isso que está dando uma diminuída até na quantidade de Mono Head na Ranked, pelo menos para mim está acontecendo isso. Esse deck é muito bom nessa match. Mas vamos lá, vamos na passada rápida pela lista. Lembrando que a deck list vai estar aqui na descrição para vocês, ok? Então bora lá. Qual que é a ideia desse deck? É gerar muita vantagem de carta com os Tokens e ganhar com uma Forja de Orobras, por exemplo, um Tokens gigante. Para isso a gente usa, principalmente, o Talento do Cuidador. É um encantamento classe de 3 manas. Toda vez que uma mais fichas que você controla entrar no campo de batalha, você compra uma carta. E essa habilidade te liga apenas uma vez por turno. Uma no seu turno, uma no seu oponente. Então você tem como gerar token no turno do seu oponente. A segunda parte você pode copiar uma ficha sua quando chega no nível 2. E no nível 3, as fichas de criaturas que você controla ganham mais 2, mais 2. E quais fichas você quer trabalhar aqui muito? Forja de Orobras, 3 manas. No início do combate do seu turno, você vai colocar um marcador nela. Depois você vai fazer esse token que está aqui do lado. Um ataque, estrela e defesa 1, atropelar e ímpeto. O ataque dele é igual ao número de marcadores de óleo. Então vai crescendo a cada turno. Fica um bicho gigante e você ganha o jogo desse jeito. Você vai fazer um token e você vai comprar uma carta com o Talento do Cuidador. No final do turno, você tem que sacrificar a ficha que você girou com a Forja de Orobras. Porém, tem um porém aqui, tem uma pegadinha. Você vai sacrificar a ficha que você girou com a Forja de Orobras. Se você copia a ficha da Forja com o Talento do Cuidador, essa ficha não vai ser sacrificada. Se você fez um bicho só 6 barra 1, 7 barra 1, pagou uma mana aqui, copiou essa ficha, essa ficha não vai ser sacrificada. Então, é um combinho, uma boa interação aqui entre essas duas cartas. Além de poder te dar um draw em todo turno. Aqui nós temos também a Arcangel's Path, finalmente. Um deck que essa carta vai ver jogo. Uma forma de gerar token em todo turno. Outras duas habilidades delas são meio irrelevantes, tá? Mas pode dar voar pra uma criatura sua, mas não é tão assim necessária. Mas pra gerar um token em todo turno, no menos 6 você precisar voltar a sua Forja de Orobras, que é o confinamento temporário, é o seu Talento do Cuidador. Um bolo de cenoura, qualquer uma dessas cartas pra mesa, você consegue voltar com o ultimate dela. Beza pra gente ganhar vida, fazer tokens, fazer tudo que essa carta faz. Quando ela entra no campo, ela vai verificar. Seu oponente tem mais vida que você, então você vai ganhar 4 pontos de vida. Seu oponente tem mais criaturas que você, você vai fazer 2 peixes. Ele tem mais terrenos que você, você vai fazer um tesouro. Ele tem mais cartas na mão que você, você vai comprar uma carta. Então ela passa a lava e cozinha, é excelente, tá? Essa carta. Queda solar não podia faltar, né? Uma outra carta que tá muito bem posicionada nesse meta de Monohead, é o confinamento temporário. 3 mana, você vai exilar cada permanente não de terreno com mana 2 ou menos, até que o confinamento deixe o campo de batalha. A única carta sua, praticamente, que é exilada com isso, são seus tokens. Mas você faz token todo turno, então você não se importa muito com isso. O bolo de cenoura também é exilado, mas você não se importa também muito com isso, tá? Então, é uma carta que tá muito bem posicionada no meta, e é excelente nesse deck. Muitas partidas, o oponente fez uma mesa gigante, você faz isso aqui, o oponente simplesmente concede. Moros Convoke, tô falando com você. Então, é uma carta que tá muito bem posicionada. E como que a gente segura o jogo, né, pra chegar nisso? Que já é turno 3 aqui. A gente tem um pack muito grande de remoções. Fulminação de ospeste, dá 3 de dano na criatura atacante ou bloqueadora, e exila se a criatura morreria. Tem de ar a torre, dá 2 pontos de dano. E se você sacrificar um token, se você negociar, né? Pode sacrificar um artefato, um encantamento ou um token, quando faz essa mágica. Se você fizer isso, dá 3 pontos de dano, e você faz evidência 1. Perder-se pra matar a criatura grande, pra matar encantamento, principalmente na Mihor, e hérice de raiz, uma forma que você ganha vida. Então, aqui você segura muito bem o jogo, pra chegar no turno 5 e mandar uma queda solar, e praticamente dar GG pro seu oponente. O deck, ele é muito feito de sinergia, mas a principal carta do deck é o talento do cuidador, e a Forja de Ura Bráski. São duas cartas muito fortes, eu adoro essa Forja de Ura Bráski, é uma carta muito legal. E é bom ver um deck que ela tá vindo no jogo. Eu, como amante de Mono Black, eu odeio essa carta vindo no jogo, porque essa carta é muito forte contra Mono Black. Mas eu gosto dessa carta, minha parte Ráquidos, assim, gosta dessa carta. Essa carta aqui, ela toca o caos na mesa, tá? Então, minha parte Ráquidos gosta da Forja de Ura Bráski. É um deck bem divertido, tá muito bem posicionado no meta, é muito forte contra esse monte de deck agro que tem no meta no momento. Você faz esse deck aqui, ó, você faz eles chorarem. Então, é um excelente deck pra gente brincar aqui na Ranked. Mas, vamos ver como que ele se comporta aqui nas partidas. Lembrando, antes de fazer a partida, não esquece de deixar o like no vídeo, sua inscrição no canal, clicar no sininho pro turismo te notificar quando tiver vídeos novos. Quem puder fazer sua compra pelo nosso link da Amazon, o link vai estar aqui na descrição. Quem puder se tornar membro do canal, apoiar o projeto Black Mana, ajudar a manter o canal vivo aqui no YouTube, clica aqui embaixo no botão do Seja Membro, dá a sua ajuda e vem fazer parte desse time. É isso então, bora pras partidas. Ok, bora lá. O problema dessa mão, a gente não tem mana colorida, mas o Mix pode fazer essa função, né? Até a gente achar uma mana colorida. Vou equipar, mas é arriscado. Começar com esse porto. No próximo turno, posso fazer com a mana branca pra fazer o bolo de cenoura. A gente não comprar um terreno colorido, né? Obviamente. Ok, rato. Admir, rato. Ok, mana branca, perfeito. Faz o bolo de cenoura aqui. O próximo turno, pode mandar a Forja Jurabraski. Eu não quero mais um bolo, né? Se ele não tiver mana azul de pé, a gente manda a Forja Jurabraski. É uma carta que ganha jogo, né? Ok. Ele bateu, acho que eu tomo, né? Não bateu, ok. Vamos lá, Forja Jurabraski. O bicho dele aqui não defende, então vai time, né? Tá bom, não importa de perder meu coelhinho também. Sem problema. Próximo turno, a gente pode mandar o talento do Conjurador... Do Cuidador. Ok. Ah, esse Carmonic tem que morrer, né? Então, eu vou ter que usar a mana vermelha pra matar o Carmonic. Comprar uma carta. Tem ataques. A fulminação de Ospeth, Ospeth Smite, eu acho que eu não quero. Ok, Vren é um problema. A gente precisa de nossa... A gente precisa de nossa Sunfall. Ou Get Lost, né? Ou Perder-se também seria uma boa. Comprar uma carta aqui. Lockdown. Tá, eu não preciso do Lockdown, né? Eu posso bater aqui? Fazer outro bolo de cenoura? É, né? Não, por que eu deixei no topo? Não sei por que eu deixei no topo esse terreno. Tudo bem, vai. E aí, amigo, o que mais você vai fazer aí? Tá bom. Precisa do Sunfall, né? Não precisa do Sunfall, né? Vamos cavar atrás dele. Devia ter colocado no fundo no turno passado, né? Ok, Deck. Chega de terreno. Pelo amor de Deus. Bom, vamos fazer um token aqui. É, o Deck quer me dar todos os terrenos do mundo. Tá bom. Vermelho, né? Vou pensar aqui. Eu posso fazer uma cópia? Eu posso só passar a vez aqui? A gente precisa achar o Sunfall. Tá bom. Na pior das hipóteses, a gente manda o confinamento no próximo turno. Ok. O confinamento acho que vai ser meio necessário. Você bloqueia aqui. Você bloqueia aqui. Posso fazer aqui. Vou matar aqui. Tanto faz que eu sacrifique. Não. Preciso do Sunfall. Não. Preciso do Sunfall. Chega de terreno. Perfeito. Vamos lá. Queda solar. Vesila tudo. Vai, time. Tem um token 9 e 9 ali pra fazer. Acho que agora a gente tá realmente bem nesse jogo, tá? Mostrando o poder desse deck, né? A consistência que ele tem pra segurar o jogo. Tá bom. Fazer mais uma forja de Ura Braski. Colocar aqui no level 3. E GG. Deck de ratos vencido com sucesso. Deu um pouquinho de trabalho? Mais do que deveria? Deu. Mas a gente ganhou. Porque ela tinha uma mente tranquilo, tá? Foi só questão de achar o Sunfall. Ah, agora eu acho que não dá pra equipar essa mão não, tá? A gente equipou na outra semana colorida. Quase que deu ruim. Mas a gente tinha o Mirrix ainda. Aqui nem o Mirrix tem. Então, não dá, né? Essa mão tá boa. Eu acho que eu vou voltar um terreno pro meu deck. A gente tem algumas cartas pra segurar o começo do jogo. Será que é Mirrix? Pode acontecer bastante agora Mirrix, tá? Porque esse deck tá bastante em alta. Então, pode ser que aconteça. Mas acho que não é Mirrix. Prescinto que confinamento temporário vai ser uma boa carta aqui. Então, como eu pretendo fazer o confinamento no próximo turno, eu vou só passar a vez aqui. Eu vou fazer o bolo de cenoura. Mas como a gente pretende mandar o confinamento no próximo turno, acho que vale a pena. Tá bom? Irmãozinho, amigo. Vamos de confinamento aqui. Agora é só segurar o jogo até poder fazer o sunfall. Tá bom. Então, cinco. Excelente draw. Vamos fazer um bolo de cenoura aqui. A gente coloca um blocker, né? Mais um perder-se? Acho que não preciso, né? Mais um perder-se é demais, já. Eu pensei em fazer os paths, mas acho que não vale a pena. Vamos dar a hélice de raios aqui. Vamos dar a hélice de raios aqui. Acho que eu posso levar esses cinco. Agora a gente pode fazer os paths um pouco tranquilo e colocar uma pressão no nosso oponente, né? Você tem dois blockers pra segurar os paths viva. Acho que vale mais a pena jogar assim. Tá bom? Bloqueia. Bloqueia. Dificilmente ele passa agora pra mim, os paths. Eu posso fazer outro bolo de cenoura. Terreno virado eu não quero, né? Preciso de um terreno de pé. Fazer mais um cotoco. Só passa a vez. Eu acho que eu tô pensando seriamente em quebrar o encantamento dele, tá? Não perder-se. Vamos quebrar o chamado. Não que seja um problema, na real, né? Será que eu preciso quebrar? Acho que não, né? Posso ficar de boa por enquanto. Terreno de pé, beleza. Vai, se não for. Podia ter batido um, vai. Podia ter causado um ponto de dano. Perdi a chance de dar um ponto de dano no oponente. O jogo tá estabilizado já. Não tá ganho, mas tá bem estabilizando. Faz aqui. Sobe aqui. Compre uma carta. Posso buffar aqui, mas não vai fazer muita diferença, na real, né? Só pra fazer uma cópia. Vai, time. A gente tem o SPF como uma fazedora de tokens infinito. Finalmente um deck que faz o SPF brilhar, né? GG. Ganhamos no Boros Convoke. Meio estranho a lista do cara, tá? Mas é um Boros Convoke com deck meta. GG. Bora pra próxima partida. Ok, bora lá. Acho que dá pra jogar com essa mão. Forge é muito boa nesse meta, né? Mais uma remoção? Acho que eu não preciso de mais uma remoção. É, eu acho que eu não preciso. Pode ser arriscado ter jogando fora essa remoção, mas acho que eu não preciso. Mirror? Agora, será que é Mirror? Será que é Mirror? Bora os Convoke que não usa esse terreno, né? É, agora é Mirror. Beleza. Tem que ser a vantagem de ter começado. Vamos lá. Forja de Brazky número 1. Vai time. Se quiser defender, não tem problema nenhum. Se a gente comprar um terreno, a gente faz a segunda forja ou a gente faz Euspef? A segunda forja coloca uma boa pressão no oponente, né? A gente comprou mana, mas vem virada. Então já resolveu o nosso problema. O problema é se ele tiver afim da broderagem aqui e fizer, a gente tá lascado. Vai time. Tá bom? Tem problema, amigo. Se os torres morrerem, não é o que eu me importo mais. Tomo dois. Nada. Ok. Bom. Vai time, né? Acho que eu vou de bolo do cenoura aqui, tá? Fazer os paths sem uma criatura pra defender ela. Tô apontando com o token, acho que não compensa. Eu vou de bolo do cenoura. A gente ainda tem a hélice de raios pra fazer, se precisar. Quero. Uma fonte de card advantage? Quero, né? A gente tem a hélice de raios pra fazer. A fulminação de Euspef, acho que não preciso fazer por enquanto. Tá bom. Fundo. Vai fazer virtude? Eu vou dar uma hélice de raios aqui. Não sei se tem um turno que seja mais eficiente. Tá bom. Tá bom. Posso fazer o fim da fraternidade aqui pra matar toda a mesa dele. Não sei se vale a pena. Eu acho que depois não vai ser mais útil, né? Então eu posso fazer agora mesmo. Depois eu acho que não vai ser mais útil, porque vai crescer muito aqui os tokens dele. Bom, vai time. A gente continua pressionando o oponente aqui com a nossa porta de Jirabrask. E aí, Serizir, Serizir. O que tem pra gente aí? Nada. Nada eu gosto. Mas eu talento. GG. Não foi exatamente uma Migor, mas eu acho que a teoria era pra ser. Eu tô gostando muito desse deck. Tá muito forte. Se vocês estão gostando também, não esquece de deixar o like no vídeo. A sua inscrição no canal. Se puder se tornar membro do canal, clica aqui embaixo em Seja Membro. Conto com o apoio de vocês. Mas o like e a sua inscrição já ajuda muito. Bora pra próxima. Ok, bora lá. Monta esquisita. Mas a gente tem a nossa carta principal aqui, né? Ele me ligou. Vamos fazer aqui a evidência 1. Vigiar 1. Tá, eu quero a besa, vai. Preto e branco. Deck de morcegos. Ele vai tirar o perder, sim. Provavelmente, né? Não? Ok, então vamos de talento. Vamos. Nada. Vamos de bolo de cenoura. A gente faz um token. Compra uma carta. Terreno? Quero. Eu posso só passar vez, né? Não preciso copiar o token aqui. Posso copiar no próximo turno pra ter o efeito de novo. Ok? Ah, esse aqui é um BW mid. Eu faço questão de matar esse morcego pra pegar o smite de volta? Acho que não. Eu posso fazer sim. Vou comprar mais uma carta. Terreno? Eu quero. Vai, mais um terreno. Eu posso dar double block aqui. Zuranine. Beleza. Vou mandar uma carta solar. Me parece bom. Tá bom? Eu vou ter que mandar outra carta solar, né? Porque esse bicho é um problema. Eu não me importo. Meu Deus. Sério? Bom, a gente tem como se livrar dele. Vou fazer um bolo de cenoura aqui. Deus P.F. Quero. E só passar vez, né? Tem duas formas de se livrar desse aclauso. O primeiro é dando perder e destruindo o terreno. O segundo é dando dois golpes da fulminação de Deus P.F. Que é o que eu acho que eu vou fazer. Eu vou descartar a besa. Ela é boa, mas acho que nessa match não vai ser tão útil. Vamos lá. Três de dano. Ele pode gastar uma remoção pra proteger, tá? E? Agora não pode mais, né? Porque se morrer essa criatura dele, ele vai ser exilado. Mesmo que ele mate. Tem um terceiro aclausotes? E aí? Acho que a match já tá boa pra gente, tá? Já deu uma estabilizada. Tá bom, né? Fazer três coelhos e vai destruir meu encantamento. Eu posso sacrificar aqui pra comprar uma carta. Uma resposta. Terreno não precisa de mais. Tá bom. Vamos lá. A gente faz outro desse. Não tem problema. Posso fazer o terreno virado. Fazer os P.F. Subir. E só passar a vez, né? Segurar o blocker aqui pra defender os P.F. Ele pode fazer a virtude ali. Pode ir ao animal terreno. Ok. Doeu um pouquinho. Ah, o P.F. ainda tá viva, né? É isso que importa. Pode mandar o lockdown aqui. Subir aqui. Fazer um bolo de cenoura. Eu quero isso? Acho que não, né? É só passar a vez. Aqui já é GG agora. A gente estabilizou mesmo. Tá bom. Não faz muita diferença pra mim, na real. Pode tirar ou perder, se eu não me importo. Se eu precisar pegar de volta, depois eu mato o morcego. Com confinamento. Tá bom. Posso quebrar o terreno dele? Acho que não preciso quebrar o terreno dele, né? Posso fazer um token aqui com o Mirrix. Subir aqui aos P.F. Comprar mais uma carta. Buffar aqui. Tanto faz a cópia que eu faça. Vai time, né? Boa. Obrigado. Agora a gente começa a personar esse oponente. E vamos lá. Ainda tem o campo da demolição pra destruir o terreno dele. Se ele quiser animar. Pode ir matando a Aspeth, cara. Não importa. Se não matando ela, tá de boa pra mim. Aquele troco que você controla. Por que ele não fez isso antes pra matar a Aspeth? Tá bom, né? Quebrar o terreno dele agora. Tem, por favor. Pegar uma mana branca. Misturar aqui. GG. Era só bater com tudo, né? Aqui que a gente tava bem. O deck de torre está atropelando, hein? Na ranqueada. Tá bom. Bora lá. Eu começo. Tá bem curvado essa mão. Dá pra equipar. Perder sequer uma remoção. Sempre bom. Será que é mirror aqui? Vamos lá. Vamos ver. Mais terrenos eu não preciso. É lógico que o deck me dá mais terreno do mesmo jeito, né? Vamos bater um aqui. Vamos ver o que acontece. Pode ser o Boros Convôo que ele faça reforços exolutos. Tá? Vamos agora de talento. Eu falo, desde que ele não tem o Perder-se, tá de boa. É lógico que ele tem, né? Perder-se também é uma carta que vai virar meta agora, tá? Bom, vamos de Forja. Estourar aqui. Colocar o marcador aqui. Ou comprar um terreno, né? Mais fácil comprar um terreno. Mais provável. Sunfall. Eu preciso. É bom ter, né? Na mão. Não sei se ele vai ser o deck de tokens também. Não há dúvida. Melhor ter e não precisar do que não ter, né? Tá bom? Sem problema. Precisava de outro talento do cuidador, na real. Forja. Ok. Batalha de Forjas. Como a minha entrou em jogo primeiro, pode ser que me deu um pouquinho de vantagem. Só bater aqui. Passar a vez. Posso estourar aqui? Acho que eu vou estourar aqui. Não. Eu não preciso. Um lado bom. Se ele fizer o talento do cuidador, eu tenho como lidar também. Do mesmo jeito que ele lidou com o meu. Talento do construtor. Cri uma barreira 04. Tá. Beleza. Nada demais. Eu posso defender aqui. Para fazer o confinamento temporário no próximo turno. Eu vou fazer isso. Tá bom. Então, talvez eu não faça isso. Vamos lá. Vai, time, né? Não tá na situação mais confortável aqui. Porque tá segurando nosso ataque. E ele tem uma forma de dar drown ali. Eu não tenho. Aquele porto ali pode atrapalhar bastante, gente. Ah, esse aí eu tenho que destruir, né? Já que ele destruiu o meu, eu destruo o dele. Parece justo. Agora tá bem tentador fazer o confinamento. Bem tentador mesmo. Vamos lá. Vai, time. Vai, time. É batalha de forjas. É vantagem dele é aquele porto. Ok. No nível 2, o que isso aqui faz? Talvez se ruma ou mais permanente não de criatura. E não de terreno que se controla. Tá. Coloca o marcador mais um, mais um. Beleza. Toma 4. Vai sacrificar pra comprar uma carta. Essa fonte de cara de vantagem pode ganhar o jogo, tá? Elice de raiz pode ser uma carta boa. Posso fazer aqui de novo. Pra tirar de novo aquelas duas permanentes dele, que é o que eu vou fazer. Vai, time. Bom, a gente tem uma forma de dar dano na cara dele com a nossa hélice de raios. Tá. Então são 3 pontos de dano que ele pode não esperar tomar. Posso tomar 5 aqui? Essa aqui tá pra comprar uma carta. Bom, se ele tomar o ataque agora da minha forja, ele praticamente morre, né? Vai, time, né? Se ele tomar, a gente pode fazer a área de raios e tentar ganhar o jogo. Vou fazer o bolo de cenoura. E esperar pra ver se ele se tapa pra fazer alguma coisa. Porque eu não quero tomar o mérito de raios em resposta. Ah, eu quero essa carta. Beleza, agora a gente não toma o mérito de raios em resposta, então a gente finaliza ele. GG. Mesmo com o cara de divanta, a gente conseguiu ganhar o jogo. Valeu, era só ele se tapar pra ele não poder fazer o mérito de raios em resposta pra ganhar vida. Era só isso que eu queria. Ele fez o que eu queria. Eu me diverti na partida? Me diverti. Ok, bora lá. Essa mão tá ok. Se for um monohead ali, essa mão tá excelente. Eu vou equipar. E torcer pra comprar dois terrenos no topo? É, né? Essa mão tá boa pra segurar o jogo. Vamos lá. Ok, monohead. Vamos lá agora. Hora de testar se esse deck realmente ganha de monohead. Ele é feito pra ganhar de monohead, tá? Vamos ver se isso acontece. Ok. Tá bom. Dá... Fuminação aqui, porque exila. Eu não tô mudando o poder daquela criatura, né? Eu acho que aqui eu posso só passar a vez. Ok. Ele deu plot no periquito. Posso finalizar aqui essa criatura dele? Fazer o terreno virado. Fama na vermelha. Só passar a vez. A gente tem duas emoções pra matar esse periquito aí. Então, tá meio tranquilo. É, o deck tá se virando bem contra o monohead, tá? Tá cumprindo o que ele deveria fazer. Vamos ver se ele vai pumpar de algum jeito. Acho que ele vai conceder quando eu matar esse periquito, tá? Tá bom. Mais alguma coisa? Ele tá tendo prioridade. Então, ele tem mais alguma coisa. Eu acho que ele vai conceder agora, tá? Por isso que esse deck é bom contra o monohead, tá? Explicado. Bora lá. Eu começo a monta boa. Tem nossa interação principal, né? Que é a forja com o talento e o... E o porto. Bora os convolk. Vamos matar aqui? Bora os convolk precisa de criatura, né? Então, vamos matar aqui. Ganhar tempo pra forja... Pro confinamento fazer o trabalho. Próximo turno a gente pode ir de forja. Ok. Fazer o confinamento aqui seria bom, mas eu acho que eu posso ir de forja aqui. Se ele fizer o cavaleiro da frente de aulas, a gente tá meio que ruim na situação. Mas vamos torcer pra que ele não faça, pra que ele enche mais a mesa, sabe? Não acho que ele vai fazer, mas... Ok. Tá bom. Quando faz a cavaleira errante, vai fazer, né? É óbvio que vai. Não? Ainda pode fazer. Se não fizer a cavaleira, vai tomar o confinamento e acho que vai conceder, tá? Acho que vai explodir aqui. Bater dois. Não explodiu. Tô pressionando. Nada? Nada eu gosto. Podia comprar terreno, né? Seria muito bom. Vamos de talento. Tá, o que ele tem na mão é o reforço exoluto, né? Perfeito. Um terreno. Vai time. Tem problema. Vai bloquear? Não. Eu posso já fazer aqui. Copiar. Esse bicho. Cavaleira errante. Ok. Fazer o confinamento, acho que agora eu não preciso, né? Eu posso fazer outra forja? Não, né? Deixa eu fazer outra forja. Bater aqui. E aqui. Deixar o 3 barra 1 pra defender. Tá bom. Agora faz a fulminação aqui. Caiu no meu truque. Vamos lá. Próximo turno a gente pode dar um turno bem opressor no oponente. Palmo 2. Não vou bufar aqui pro último nível, porque acho que não preciso. Ele precisa responder essa minha mesa, né? Já é letal só na mesa. Ele precisa fazer alguma coisa. Acho que eu vou sacrificar pra comprar uma carta. Eu adoraria comprar terreno, sabe? Mas tudo bem, vai. Ainda tá bom o jogo pra gente. Tem uma remoção pra uma criatura dele. Mesmo que ele compre o lutador, ainda assim, não era letal. E a gente tem letal na volta. Pode até mandar aqui, ó. Só pra brincadeira. Fazer dois cotocos. Vai, time. Não tem nada na mão dele, então já era letal de qualquer jeito, tá? A gente fez essa brincadeira. Senão, teria sido mais cauteloso no jogado. GG. Igor Arena. Sinto muito, não deu pra você, cara. Confinamento temporário é uma máquina, né? GG. Vamos lá. O que eu achei do deck jogando com ele agora? Eu me impressionei com a força desse deck e a consistência dele, tá? É um deck muito forte. Às vezes dá uma zicada de mana colorida, por causa desse tanto de mana incolor aqui. Às vezes dá uma zicada, tá? Mas todas essas manas têm a sua função. Então eu acho que é bom ter elas. Talvez dá pra você tirar essa cidadela aqui. Pra colocar mais terreno vermelho e branco. Talvez valha a pena fazer isso. Mas o deck funciona muito bem. É um deck bem divertido. É um deck bem forte. A gente pune muito esse meta de monohead. Infelizmente, até como consequência da ascensão desse deck Boro Sokes, a gente não enfrentou tantos decks de monohead hoje. Mas tem dias que a gente só enfrenta monohead. E nesses dias, é bom você ter esse deck aqui na sua gaveta pronto pra jogar. É um deck excelente. Dá pra subir na ranqueada tranquilamente com ele. Ele se vira muito bem contra a maioria das matches. Só não testei muito ainda contra o deck Control. Mas a Forge de Ira Brásica é uma excelente carta contra o deck Control. Se você conseguir encaixar ela, dificilmente você perde, né? Gostei do deck? Gostei bastante. Recomendo o Craft? Recomendo. Tá um deck bem forte. Tá muito bem posicionado. Então recomendo muito o Craft esse deck. Então dá uma chance pra esse deck. Testa ele. Vê como que ele se comporta. E deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessas partidas de hoje. Vocês acharam do deck? E se vocês jogaram com essa lista, deixa aqui embaixo quais são as suas... Impressões. É isso. Eu espero... Aliás, antes eu ir embora, né? Tem que falar o in-rate desse deck. Nossa, o in-rate de um deck foi de 8-3. É um deck bem forte. Tem esse problema da zica de mana. Talvez dê pra arrumar um pouquinho a base de mana ali. Eu não gosto de jogar sem campo da demolição. Não gosto de jogar sem o Porto e o Mythic também nesse deck. Então acho que é um preço a se pagar. Perder um pouquinho da consistência por um poder muito maior nos terrenos, né? Mas é isso. É um deck excelente pra subir na ranqueada. Espero que tenham se divertido no vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like no vídeo, a sua inscrição no canal. Clicar no sininho pro YouTube te notificar quando tiver vídeos novos. Quem puder compartilhar o vídeo com o seu grupo de Magic, ajuda o canal a crescer e chegar mais longe. E quem puder deixar o seu apoio se tornando membro, clica aqui embaixo no botão Seja Membro. Ajuda a financiar o projeto Black Man MTG e ainda ganha várias vantagens. Clica aqui embaixo, vem fazer parte desse time. É isso então, espero que tenham se divertido. Nos vemos na próxima com um outro deck. Até lá e fui!